As pessoas estão se preparando para o final de ano, então a pergunta que me fizeram hoje foi essa. A pergunta que me fizeram hoje foi esta. Então, direto ao ponto, direto ao ponto. Como melhorar o seu ano novo? Os rituais que se costumavam fazer em Israel e são interessantes, os antigos faziam. Então, direto ao ponto, já tem no nosso canal, já faz dois, três anos que tem esses rituais. Mas eu vou dizer para você, direto ao ponto, para que se você achar um deles interessantes, então faça. Está bom? Para abrilhantar o seu Natal e o seu Réveillon e o seu Ano Novo. Primeiro, otimizar o ano. Ou seja, acreditar que o ano é bom. Acreditar que o ano é bom. Acreditar que sua bênção vem de cima. Acreditar que sua bênção vem de cima. Lavar a casa e porta. Então, são rituais que poderão otimizar o seu novo ano. Lavar a casa e porta. Então, no novo ano, antes do Réveillon, é muito bom que você lave a sua casa e as suas portas. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá, gente? Eu estou fazendo isso aqui para orientar as pessoas que querem se preparar para o novo ano. Estou fazendo ao vivo, tá? Lavar a casa e as portas. Sim, lavar as casas e as portas. A gente não costuma lavar a porta. Mas é muito bom. Você vai sentir uma energia maravilhosa quando você lavar as suas portas. É. Uma água comum. A lavar a casa de trás para frente, como todo judeu faz. Ungir a casa e as portas com azeite. Isso, o ano novo judaico, eles costumavam fazer isso. Desde o deserto. O ano novo judaico, tem três anos novo judaico, né? Primeiro, no mês de Nissan. É, no mês de maio. É, para abril. Segundo, no mês de outubro. Já passou o ano novo judaico. E agora, dia 31 de dezembro. Então, eles faziam esses rituais. Lavar as portas e passar coisas ungidas na porta para evitar o mal. É, trocar a terra das plantas e regar todas as plantas para que o seu ano seja irrigado. É, passar o ano com as plantas secas de dentro de casa não é bom. Dar uma esmola pelo ano novo. Então, você pode dar uma esmola a uma pessoa e dizer que essa esmola é para o meu ano novo. Não vai dizer para ela, você vai dizer para o anjo. Eu estou indo direto ao ponto. Se tiver alguma pergunta, fazer um propósito, um voto, entrar na campanha do ano novo, fazer alguma coisa para invocar a boa sorte e abençoar o ano novo. nós estamos com a campanha do ano novo. Está aqui abaixo como você participar. É através de cartas. Então, você faça um propósito. Propósito espiritual, né? É. Um propósito material. Você não quer bênção? A Bíblia diz que Deus dará bênção àqueles que pedirem. Deus dará bênção àqueles que pedirem. Trocar a terra das plantas, arregar as plantas, dar uma esmola pelo ano novo. Essa esmola é uma esmola simples. É. Fazer um propósito. Geralmente, a pessoa faz um propósito de uma cesta básica no ano novo. Né? Tem um grupo que me acompanha há anos e eles fazem o propósito da cesta básica, principalmente no Natal. Então, ó. Fazer um propósito. Propósito para casar, propósito para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado, gente. Pecado é roubar. Nós criamos raiva das pessoas prósperas. Eu não sei quem foi que ensinou isso a gente. Eu duvido alguém prosperar tendo raiva de gente próspera. Deus pode prosperar você e te dar felicidade e paz. Então, fazer propósitos. Colocar no papel. Manda para nós orar. Orar e profetizar pelo ano novo. São rituais que eu estou falando, né? A pergunta foi como otimizar nosso Réveillon, nosso Natal, Réveillon e ano novo. Então, estou dizendo já para você ficar atento para fazer. É, ó, profetizar para o ano novo. O que é profetizar? É chamar a existência àquilo que ainda não existe. Se você está doente, você chama a saúde. Se você tem saúde, glória a Deus. Chame saúde e felicidade, mesmo tendo saúde. Já abençoe sua saúde. Chame, profetize. O diabo, ele quer que você diga, esse ano será uma merda. Não, esse ano é um ano abençoado. Ora, ilumina um Pai Nosso pelo ano novo, gente. Um mínimo, um mínimo. No mínimo, no mínimo. Um Pai Nosso pelo ano novo. Faça propósito, profetize, fale. Não é mentir, não. Mas eu profetizo sobre esse ano novo. Ano novo abençoado, ó. Presente. Ano novo cheio de graça. Presente. Ano novo maravilhoso. Presente. Ano novo cheio de luz. Presente. Eu abençoo o Natal. Eu abençoo o Réveillon. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Profetizar sobre o ano novo. Chamar a existência aquilo que não existe para que exista. Chamar a existência, realização, prosperidade, saúde, paz e fé. Lançar sobre o altar o ano novo. Enviar sua carta. Você pode enviar sua carta para nós e participar do ritual. Coloque no papel o que você quer. Coloque no papel o que você quer. Planta uma planta. Então, é muito bom que você plante uma planta no ano novo. Nós costumamos plantar pé de milho. Já está aqui os baldes, os baldes grandes para a gente plantar pé de milho. Aí você planta o pé de milho e depois, quando ele colocar, depois de três meses, aí você vai comer esse milho. E todos os dias ou toda semana, você vai profetizar sobre esses pés de milho. É. Ok? É o mistério do milho. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, plantar uma flor, plantar um jarro. Nós costumamos plantar milho. Tá? É. Nós costumamos plantar milho. Então, nós estamos já com os baldes ali para plantar milho. Mostra aqueles baldes. Aquele balde ali. A gente vai plantar milho nesses baldes grandes. Esse aqui? É. Tem esse? Não, esse outro ali. Ali, é. Esses brancos? É, esses brancos. Exato. São quatro. Esse outro é melhor? Mostra aqui para eu mostrar para eles. Pode ser um balde de manteiga, um balde... Nós temos aqui vários baldes de manteiga, mas tem esses baldes. Esse aí é muito chique, não? É. 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 Ok. Já tem... Pronto. Então, pronto. Ó. Peraí, peraí. Hum. Ok, me dê aí. Pronto. Aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aí planta, ó. Hum. Cadê? Ó. Está vendo aqui? Ó. Ó. Está vendo? Ó os fulhos embaixo. Então, aí você... Aqui sustenta um pé de milho porque é grande, tá? É bom. E depois você vai comer esses pés de milho. Você planta três caroços, tá? É, três caroços por cada balde. Então, são rituais para otimizar o seu ano novo. Então, você vai comer desse milho cozinhado. É, ou assado, conforme seja. É. Estão presos, mas me deu os três. Estão todos os três presos. Tem solto ali, Tem solto ali, ó. Pronto. Aí está com os cinco baldes, né? Tem muitos. Tem muitos, né? Pronto. Traga esses dois. Pronto. Aí, aí, Esses baldes grandes, geralmente de manteiga, você encontra na padaria, né? Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui o balde, ó? Olha o tamanho do balde, ó. Aqui sustenta um pé de milho tranquilo. Aí você vai comer esse milho, né? Você vai comer este milho, ok? Ok? E você vai profetizar os três meses, que ele vai passar três meses crescendo, né? Ok? Pode ser no quintal, pode ser no jardim, você pode mandar seus filhos plantar também. Geralmente é bom plantar três, né? Três em cada balde. Ok? Pede milho no quintal, dá o esmolo, já falei, dá uma oferta ao sacerdote, você pode dar uma oferta de amor ao sacerdote e pedir para ele abençoar até o ano novo. Fazer uma caridade, ou seja, fazer uma caridade antes de passar o ano para o ano novo. Pendurar é... É... Ser otimista, né? Ou seja, ser otimista é algo extremamente importante para nós sobrevivermos. Né? É... Três caroços por cada balde. Ou pode ser seis, três e três. Cada buraco, três. Você pode botar três buracos. Três, três e três. Aí vai nascer três pés. Um balde desse sustenta, que o milho cresce, né? Ok? Lembre-se de furar o fundo do balde. Tá? A cada balde você pode botar três buracos e três caroços em cada buraco. Os três caroços são... Em cada buraco é três caroços. É uma tradição judaica. É... Por que você faz três? Porque você vai querer sorte no corpo, na alma e no espírito. Né? Então vai estar três... Três pés de milho nesse baldão. Aí você vai aguando e conversando e falando com ele. Depois você vai colher esses baldes e vai comer. É isso que eu faço. Ser otimista e profetizar é uma coisa de sobrevivência. O diabo, ele quer que você seja pessimista. Que você acredite no pior. Se nós acreditarmos no pior, nós já estamos lascados. Hã? Se a gente ficar acreditando no pior, pior, tome pior e tome pior, aí que o diabo ganha. A gente tem que acreditar no melhor, na saúde, na felicidade de Deus. os judeus não crescem em meio à guerra enquanto o Brasil tinha 50% de juros. Os judeus não cresceram com 50% de juros e tudo? Hã? Mas geralmente aqui dá três, seis, nove, doze, aqui dá uns 15 pés de milho, que dá mais ou menos umas 30 espigas. Eu vou dizer para você, olha para mim, que você nunca comeu milho tão gostoso. Comer o milho que a gente planta é muito gostoso e faz parte do ritual. Por quê? Quando você vai encontrar o pé de milho todo dia, você vai falar prosperidade, saúde, fala para o milho, Cristo não falou com a árvore? Fala para o milho, ele vai absorvendo aquilo ali e vai para o fruto dele. E aí você vai comer esse fruto. Você vai comer lá para janeiro, fevereiro, março. É, quando você notar que estiver pronta, você recolhe e come. Tá? São rituais para otimizar o ano novo, réveillon, natal. É. Ok? Ser otimista, confiar em Deus, porque a nossa sorte vem como as correntes, as torrentes do neguebe, a nossa sorte vem de cima, vem de Deus. Comprar uma roupa nova, principalmente roupa íntima, cueca, calcinha, sutiamba, é. Ou seja, a roupa nova é muito importante. Não há ninguém tão pobre que não possa comprar uma calcinha, nenhum sutiã, nenhuma zorba. Principalmente essa roupa que é a parte sexual. É, uma brusinha, né? Você vê aí Turitama, como é o nome? Santa Cruz do Capibaribe, essas cidades aí de Pernambuco, uma roupinha dessa é 10 reais, 15 reais. Uma calça comprida lá em Turitama, em Santa Cruz, é 24 reais aqui na minha cidade e a mesma calça é 180. Os caras ganham com força, né? É para ganhar mesmo, né? Então, vamos lá, comprar uma roupa nova, nem que seja simples. É, e use a roupa que você gostar. Não vá para Réveillon, Natal, ou Ano Novo com roupa apertada, que significa sufoco. Você, tem que ir com a roupa que você é gogó. Sabe o que é gogó? Gostar. É. Você vai com a roupa que você gostar. Hum? Você planta em dezembro. É, você planta antes do Natal. Tá? É. Planta antes do Natal. Muito boa a pergunta. É. não use roupa no Réveillon, nem no Natal, nem a passagem do Ano Novo, apertada, ou que você não goste. Você gosta de uma camisinha velha, põe, bote ela. É. Roupa frouxa não é bom no mundo espiritual, e roupa rochada também não. Roupa frouxa significa uma situação que você não domina, e roupa rochada significa sussurro. Sussurro? Sufoco. É. Sapato apertado. É um erro muito grande você ir para o Réveillon com o sapato apertado criando bolha nos pés. É melhor você ir com a rasteirinha ou um sapato de salto se você se der bem, mas que não aperte. O segredo está não apertar. Tá? As ritualistas judaicas são muito grandes. Ó. Comprar uma roupa nova, principalmente íntima, desejar o bem e ser positivo. Então, desejar o bem faz bem. É. Quando você disser feliz ano novo, feliz natal, você diga de coração. Não entre nessa jogada, é semíramis, é não sei o que lá, é abaixar da égua, entra no clima, gente. Se está tocando forró, dance forró. Se está tocando samba, dance samba. Você está me entendendo? Viva lá vida, viva o Natal. É porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu sei, Jesus nasceu em abril. Mas a gente comemora. Na minha igreja, tinha um cidadão que nasceu sem data, ou nasceu dentro do mato. Ninguém sabia a data do aniversário dele. É. Mas, escolhemos um dia e comemorávamos a data do aniversário. Antigamente, tem muita gente sem certidão no nascimento. Muita gente. Hoje não tem mais, não. Então, eu não sabia qual era o dia. O nome dele era José. Não sabia nem sobrenome. Então, a gente chamava ele de José Batista, porque ele era da Igreja Batista. E também, escolhemos uma data e comemorava o aniversário dele nessa data. É, você tem que plantar dia 24, dia 25, até o dia 31. Você planta esse milho. Tá? Parabençoar ele e você vai regar ele. Regando esse milho, você regará a sua sorte. Desejar o bem de coração. Não é só assim, Feliz Natal! Merda. Feliz Natal! Não. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Chegou o tempo da positividade. Hã? É. Virar a página e ser positivo e acreditar na saúde. É, Jesus nasceu em abril, no mês de Nissan. É o primeiro mês do ano judaico. Nissan. É, o mês que o povo saiu do Egito. Veja aí no nosso canal, Jesus nasceu em abril, Jorge de Assis, que eu mostro as provas para você. Eu vou plantar o milho este ano? Plante mesmo, mulher! E que o milho seja cheio de vida como você é uma mulher cheia de vida. Em nome de Jesus. Ó, é desejar o bem, acreditar em Deus, que Deus é tudo. Nossa vida está na mão de Deus. Se Deus não quiser, a gente vai embora. É ou não é? Diga-se, não é? É ou não é? Chonhão! Chonhão! Chonhão é meu gatinho, chonhão. Ó, então, pensar positivo é o mínimo para nós sobreviver neste mundo de cão. Não é verdade? Então, comprar uma roupa nova, nem que seja simplesinha, mas uma roupinha nova. A gente vai receber uma pessoa muito importante. É o ano novo. Aí, é profetizar o bem e a queda dos maus. Nós temos que profetizar o bem e temos que profetizar a queda dos maus. Porque, às vezes, os maus começam a criar muita asa, muita asa, daqui a pouco, eles estão dominando nós de uma forma total. profetiza a queda deles. Você estará salvando milhares de vidas. Então, e profetize o bem, profetize a saúde sobre você. Não se ligue muito no mundo, não. Não olha para a onda do mar, não. Se não, afunda. Você tem que olhar para Jesus. Olha aí para o Cordeiro de Deus. Lá, 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 Olha aí para o Cordeiro de Deus. Lá, 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 tudo vai cumprir. Olha aí para o Cordeiro de Deus. Olha aí para o Cordeiro de Deus. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Né? É. Se a roupa nunca foi usada, mas comprada há tempos, tem problema? Não tem. Olha, agora a roupa que você tem que usar é uma roupa que você goste. É. Olhar somente a Ti, Senhor. 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 E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor. seguir sem vacilar, Senhor. Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor. e não olhar atrás. Fazer a visualização, escrever seus projetos e sonhos. É muito importante e dar boa sorte você escrever seus projetos e sonhos. Meu projeto é me casar, meu projeto é ter filhos, meu projeto é fazer minha bodeguinha, meu projeto é ser feliz, viajar, meu projeto é desfrutar o trabalho que eu já vivi. Porque tem pessoas que já trabalhou muito, agora é só desfrutar. Meu projeto é esse. Aí você vai apresentar ao Senhor. Por isso que na nossa campanha são quatro cartas esse ano, são quatro cartas. Veja aqui na descrição do vídeo. Tá? Você vai colocar no papel o agradecimento, a petição, a profetização e o Salmo 126 esse ano. Então, profetizar o bem e a queda dos maus, profetizar o sucesso dos bons e o fracasso dos maus. Como o Salmo faz? O Salmo profetiza a queda dos maus. Escreva seus sonhos e projetos em papel e mande para nós. Sim, fazemos isso há muitos anos e iremos apresentar a Deus no monte. fazer visualização dos seus sonhos. Tá escrevendo aí? Quem é que tá escrevendo, gente? Hã? Como é que eu faço visualização dos meus sonhos? Você vai pensar. Pronto, seu sonho é ter uma vaquinha. Então, você imagina a vaca que você vai ter. Mãe, 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 é, pega uma foto. Você tem que visualizar o que você tem. assim será na minha vida, assim será. Chame a paz, a felicidade e a boa sorte. Chame, chegou a hora de você aproveitar esse positivismo no ar. Visualize, cria uma imagem na cabeça daquilo que você quer. Não é daquilo que você não quer, é daquilo que você quer. Hã? Tá anotando aí? Hã? Qualquer coisa, você vai voltar o vídeo, tá? e vai assistir de novo. Tá bom? É. Pronto. Ah. Tá escrevendo pra você lembrar? São rituais para dar boa sorte pra você. Tá? Anotou? Visualizar os seus sonhos, colocar no papel aquilo que você sonha, alimentar a fé, profetizar coisas boas pra você e pra aqueles que você ama. Eu profetizo sobre todos vocês que me assistem, que fazem votos, que me acompanham, que me ajudam, que me deixem entrar na sua casa todos os dias. Eu profetizo vida, saúde, boa sorte pra você, que o anjo do Senhor te proteja de todo mal e a toda a família. Que Deus abençoe você e a todos que você ama. Então, faça a visualização dos sonhos e tenha fé. A tua fé é quem te salva. Disse o Senhor Jesus. A tua fé é quem te salva. É, você deve alimentar a fé na área que você deve agir. Qual é a área que você vai agir? Esse ano eu quero trabalhar isso, pastor. Nesse ano eu quero trabalhar aquilo e partir pra cima. Porque o universo exige movimento. Se você se movimenta, o universo se movimenta. Abençoe o anjo do ano novo. Você deve abençoar o anjo do ano novo. Porque todo ano novo tem um regente. É o chamado homem velho que aparece na Bíblia, homem de dias. É um tipo de um territorial do ano. Então, abençoe o ano e o ano abençoará você. Abençoe o ano. Aí você diz, eu abençoo este ano em nome do Pai. Eu abençoo este ano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Também, os antigos costumavam orar sete Pai Nosso pelo ano novo. Então, você ora sete Pai Nosso e diga, seja bem-vindo ano novo. Eu te abençoo, me traga coisas boas, novas oportunidades, novos horizontes. Abre os meus olhos para a bênção, para que eu enxergue bem tudo o que é bom. É, eu estou aberto para tudo o quanto é bom que vem da cruz. E aí você vai abençoar o anjo do ano novo. Passar o ano no lugar onde você gosta. Então, você deve passar o ano onde você gosta. Pastor, eu gosto de passar na fazenda. Então, vá para a fazenda. Pastor, eu gosto de passar na praia. Então, vá para a praia. Pastor, eu gosto de passar dormindo. Então, eu passo dormindo. É, pastor, eu gosto de passar beijando. Depois passe beijando. Então, evite ir para um lugar onde você se sinta desconfortável. Evite mesmo. Eu sei que às vezes não dá para... Mas às vezes tem lugar que é horrível. É. Tente passar o ano com sua família. Se sua família for boa. Né? Família que eu digo é marido, mulher, filhos. É. Se surgirem amigos, amigos fiéis, então passa também. Mas cada pessoa gosta de passar de um jeito. Uns gostam de passar na igreja. Outros gostam de passar dormindo. É. É. Eu já vi gente que gostava de passar de todo tipo que você imagina. É. É. Quando chegava nove horas, dez horas, a pessoa ia dormir. É a tradição da pessoa. Tem gente que gosta de passar no lepo-lepo. Tem gente que gosta de passar no meio da rua. Tem gente que gosta de passar no jardim, na praia, na casa do amigo, na casa do irmão, na casa da mãe. É ótimo passar o ano na casa da mãe. Né? É. Outros gostam de passar andando. É. Evite lugares com muito sufoco, com muita gente. Se for na praia, entre no clima. A praia fica lotada nessa época de Réveillon e Ano Novo. É muito emocionante. Né? Eu me lembro, né? Eu passei Ano Novo junto com minha mãe na praia. Ô, meu pai. Olha. É. Pode também namorar durante o dia. E lembre-se do primeiro dia, tá? O primeiro dia é muito especial. Tenha um dia de abundância. Coma bem. nem que seja ovo. Mas coma bem porque o primeiro dia representa o ano todo. É. Coma. É. Coma bastante, tá? Olha. É. Aí tem praia também que é sufocante, né? É muita gente. A pessoa tem que saber um lugar onde a pessoa passe tranquilo. Né? É. Mas o Ano Novo sempre nos traz surpresas boas. Né? É. Eu vou passar sambando. É. Passar dançando é a melhor coisa que tem. É. Dançando, rindo, cantando. Na igreja. Tem gente que gostaria de passar na igreja. É. Eu já passei muito ano novo na igreja. Né? Mas eu prefiro passar com a família. É. Aqui muitas igrejas não fazem culto de Ano Novo, não. O culto é antes. Sete horas a oito e pouco e cada um vai pro seu lugar. É. Tem igrejas e igrejas. Cada igreja é uma tribo. É uma tribo de índio, né? Aí tem igreja que é muito unida, tem igreja que é muito separada, tem igreja que ninguém conhece ninguém. Né? Então, e tem, assim, pessoas que todo mundo vai pra casa dela. Eu ia, eu gostava muito de ir pra casa de Dona América. Dona América, né? É. Eu não passei um ano ainda lá em Hemenergia, mas lá é uma festa maravilhosa. É os filhos, é os netos, é todo mundo, é os irmãos, todo mundo vai pra casa de Amenergilda. É. Amenergilda vai pro culto, depois volta e tem aquele banquete. Aí aqui na minha cidade tem uma mulher chamada América, seu Batista. quando eu era solteiro, eu ia muito pra casa dela. Mais de 100 pessoas, 200 pessoas na casa dela. Era uma mesa, era umas 3 ou 4 mesas daquela grande emendada e tinha peru, tinha tudo, 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 principalmente quando o véio era vivo, seu Batista. Ah, era uma festa. Eu me sentia em casa. Eu podia ir de chinelo, de short. Eu gosto de estar num lugar onde eu me sinto bem. Se você chega num lugar, eu não gosto muito de frescura não, chiqueza não. Sabe o que é chique? É o olhar e o sorriso das pessoas. É a coisa mais melhor que existe no mundo, velho. É. É quando a pessoa diz, pastor Joinho, feliz ano novo. Mas se você chega num canto, o cara, eu não estou no desfile de moda. Eu não estou no desfile de moda. Mas lá na casa de Mene Gilda é uma fartura. Eu não passei nenhum ano lá ainda, porque não deu que o final de ano eu corro muito. Mas um dia eu vou passar, tá? Em nome de Jesus. Eu só vejo as fotos e fico só babando. Lá na casa de Dona América eu passava muito quando o seu Batista era vivo ou era solteiro e não tinha para onde ir mesmo. E aí eu só vou para a casa e eles são católicos do pé roxo. Mas eles me recebiam tão bem, tão bem, tão bem que eu me sentia um príncipe. Me sentia um príncipe. E eu comia que só. Era. Era peru, era chester. Aqui a preferência é o chester, né? Alcione é a maior chesteira do mundo. Ela faz um cheste tão molinho, molinho. Ah, que delícia. É. Então entra no clima. Entra no clima. Deixa desse negócio de Samir, a Baixada da Égua. Entra no clima. Natal. A melhor festa do mundo é a Natal e São João, né? Que é o forró. E o Natal é maravilhoso. Aí lá na casa de Dona América ela nem sabe por que eu estou falando isso. O quê? Era o quê? Era trinta chester. É coisa para a gente, para duzentas pessoas comer e cair com o bucho cheio. Era peru, era salada, era vinho, era cerveja, era tudo, 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 tudo. E tudo família. Eu conversando, o cara tomando sua cervejinha e eu conversando. Quer um vinho, pastor? Me dê um vinho aí. Me dê uma água. Me dê um refrigerante. É. E a pessoa, era uma abundância maravilhosa. O ano se desenvolve. Todo mundo abraçando todo mundo. Que coisa boa, né? É. Aí o vinho foi embora. Foi embora com 98 anos. Né? Mas mesmo assim, Dona América continua linda, maravilhosa, charmosona e continua ainda fazendo a festa. Já deve dar umas 30, 40 pessoas porque agora os netos já casaram. Né? E aí vai mudando, né? Mas você pode chegar lá que no mínimo você leva um cheiro na testa. É tão bom quando a gente é bem recebido e leva um cheiro na testa, não é verdade? É. Então assim, não se liga muito no lugar chique, não. Esse negócio de chiqueza. Glamour. Olha a frescura da mulher extra. Mas se a pessoa gosta de glamour, é aquele negócio. Passe o ano onde você gosta. É. Passe o ano com as pessoas que você gosta. nem que seja duas ou três. For com sua mamãezinha, lembre-se, nunca despreze a mamãe. Porque eu mesmo hoje eu queria tanto levar a minha mãe, né? Mas, é. É. Eu ainda passo pela casa da minha sogra, tal, né? E vamos embora. Mas a mamãezinha que fazia festa. É! Minha mãe era conversadeira, brincalhando. Não sei a quem puxei. Minha mãe conversava demais, brincalhava demais. era Dona Veia, Dona Veinha. É. Dona Veia. E aí, então, se divida com sua mamãe, com seu papai. A gente, tudo passa, a gente não sabe o dia de amanhã, né? É, negócio chique demais. Eu já fui para muitos lugares chiques, eu não estou criticando, não. A pessoa age do jeito que quer, né? Eu estou falando assim, tem um, até para a gente comer, a gente fica, assim. É bom aquele lugar, meu amigo, que é tudo assim, como se fosse uma família, né? É. A família, eu acho maravilhoso, né? É. Achei que demais, é um negócio, todo mundo querendo ser mais gostoso do que outro. Ah, Maria. É. É, agora a festa do sítio não tem melhor, não. Ei, Dona Maria, cheguei. Ei, tu peru já está assado. Entra aí, meu irmão. Ah, é bom demais. Que é umas coisas sem frescura. Você fica descalço, vai de chinela, negócio de ir com sapato engomado, ah, que frescura, dá molesta. É. O sapato, paletone, bem, no ano novo, eu não boto paletone nem a pau. É muito difícil. Eu não estou dizendo que nunca botarei. Olha, nunca botarei, é. Mas, assim, eu não gosto de paletone, nem na igreja. Final de ano, é só uma camisa, uma calça, e eu não gosto nem de sapato, eu gosto de chinela, chinelar. É. Porque eu fico mais à vontade. Né? Mas, assim, passe o ano onde você gosta, e coma o que você quiser comer. É. Eu me lembro da minha avó, minha mãe, a gente criava galinha, peru, é. E no dia de Natal, para o ano novo, ó, do dia 25 ao dia 31, não tinha dieta não, velho. Não tinha dieta. A gente comia peru, galinha, guiné, poico, boi. É. ria muito. É. É virando a página, né? Virando a página, agradecendo a Deus, pelo que passou, e profetizando o que vem. Deixa eu ver mais o ritual, né? Então, coma o que você quiser. Você quer comer o quê? Como o que você quiser. Eu quero comer ovo com farinha. Põe, coma ovo com farinha. Lembre-se do mistério dos desejos. Veja aí no nosso canal, mistério dos desejos. Eu quero comer chesta no Natal. A chesta é ótima, é melhor do que peru. É. Poico não pode, tá? Epa! Um poiquinho assado é bom demais. É. Vamos comer o melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Passe no lugar onde você gosta, por favor. Para você ter ideia, no final de ano, geralmente eu não marco pregação com ninguém, igreja nenhuma. É. Porque eu quero focalizar na passagem. Na passagem do ano. Né? É. Um pernil assado de poico não pode, tá? E é? Ihu! Que coisa boa! É. É. Eu tive um ano que comi no Natal camarão, marcarrão com salsicha e foi ótimo. Sim, olha. O mistério do desejo. Veja aí o mistério do desejo. Vai desde o desejo de busto de mulher, como o desejo de Isaac, em comer uma sopa. Veja aí o mistério do desejo. Bacalhau é ótimo, velho. É ótimo o bacalhau. É. Bacalha. Mas faça o mistério do desejo. Veja aí, mistério do desejo. É isso dia 6. Pode dar o Google aí, que você vai ver que existe desejo que é da alma. Como aquele desejo que Isaac teve de tomar sopa. Sopa. Olha. É. Deixa eu ver mais. É. Ore o Salmo 23 sobre o ano. E nesse caso, deste ano nosso, é o Salmo 126 também. O Salmo 23, eu oro todos os dias. Eu oro o Pai Nosso, oro o Salmo 23 e abençoo o dia. Você vai orar o Pai Nosso e orar o Salmo 23, o Salmo 23 e abençoar o seu novo ano. Que Deus nos abençoe neste novo ano. Em nome de Jesus. Faça o que gosta. Use o que você gosta. É. Você é rica. Você é abençoada. Você não vai ser. Você já é. É. Bacalhau é de rico, comida de rico é não. Bacalhau é comida da gente mesmo também. É. O bacalhau não está tão caro assim não. Mas um bacalhau bem feito é uma coisa maravilhosa. O segredo de você comer o bacalhau é você comprar antecipado dez dias antes. É. Se esforce. É. No... Do ano 2024 foi a campanha de Daniel. Dan Dan. É. E cada um escolheu um Salmo. A desta campanha é o Salmo 126. O Deus que abençoa e muda a nossa sorte. É. Não precisa você fazer coisa para 200 pessoas. Né. Quem é casado faz para a mulher e os filhos. Né. Mas tem gente especial, né. Como... Tem gente que gosta... Todo mundo gosta de ir para a casa dela. Então, receba com alegria. Receba com alegria. Né. É. Assim, tem pessoas e pessoas, né. É. Tem pessoas e pessoas. É. Cada pessoa tem um universo na cabeça. Né. Eu abençoo em nome de Jesus. É. Se tiver que lavar a louça, eu não vou, tá. É. É. Vou fazer para mim e para a minha família com muito prazer. É. O bacalhau é uma delícia. Né. Mas se o cara não tiver bacalhau, o cara faz um... É. Como é o nome daquele? Filé de melusa. Faz um dourado. Né. E vai embora. Né. Mas você, pastor, eu estou com vontade de comer mortandela. Porque coma mortandela. Pastor, eu estou com vontade de comer presunto. Coma presunto. É o mistério do desejo. Veja aí o mistério do desejo de Oísio de Assis. Abençoe o seu ano. Que ele lhe traga muitas coisas boas. Bolinho de bacalhau eu já fiz. Comi com arroz branco. É ótimo. É ótimo. Tá com saudade de fazer bacalhau, senhora? Bacalhau. Bacalhau é uma delícia, né. É. É. Então, vamos lá. Vamos fazer, né. É. Hum. Ai, que delícia. E o chester? Ah, eu gostei. Hum. Melhor chesteira do mundo. Assim. Ó, né. É. Lasanha. Né. Faça o que você puder. Agora, evite exageros. Assim. Você vai fazer uma lasanha? Faça pra você e as pessoas que estão com você. Não faça pra... Faça pra sobrar, mas não pra estragar. Tá? É. Falta só entregar as cartinhas, pastor. Todas estão prontas para... Para abater. Pronto. Deu água na boca, pastor. O chester é uma delícia. Né? A lasanha é muito bom. Eu não gostava muito de lasanha, não. Mas aí, né. É. A panetone. Vai fazer um panetone? Olha. Eu gosto de decorar a casa, sim. A gente já fez a árvore de Natal, nossa. Né? É. E também no final de ano tem mensagem de esperança. Vocês ficam aguardando. Que eu quero que vocês gravem aquele videozinho de um minuto. E mandem pra mim. Pra eu colocar no canal. Tá bom? É. Eu gosto de alho com massa. Ninguém gosta. Mas eu gosto. O que é alho com massa? É pão de alho, é? Hã? O Natal vai ser aqui em casa, pastor. Glória a Deus. Então, é como se você fosse receber uma pessoa bem importante. Imagine uma pessoa bem importante. Então, você faça como se você fosse receber uma pessoa bem importante. Você estar bem é uma chamada de sorte. Então, assim, não use brusa apertada. Porque, às vezes, a pessoa se sacrifica muito pelo Natal, pelo Ano Novo. Tá errado. É. Brusa apertada, sapato apertado. Não. É melhor que você passe de chinela e bem confortável do que você passar com sapato apertado. Representa sufoco. Coma o que você quiser. E desejar. Se você tiver um desejo, principalmente no último dia, entre o Natal e o dia 2, realize. Pastor, eu queria tomar um caldo de cana. Então, você procurar um caldo de cana. É o mistério do desejo. Às vezes, é o Ano pedindo um tipo de uma virada de chave. Lembre-se que o profeta pediu para a mulher fazer uma comida para ele e ela estava com dificuldades. Ela não tinha nem o que comer. Então, o profeta disse, faça uma comida para mim. Depois que ela fez, o profeta abençoou. Isaac foi do mesmo jeito. Você que vai participar da nossa campanha, escreva as quatro cartas. A primeira carta é de profetizar. É de agradecimento. Porque temos muito o que agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez nesse ano que passou. A segunda cartinha é de petição. Você vai pedir a Deus o que você quer. Vai colocar no papel. A terceira carta é de profetização. Você vai fazer essa carta daquilo que você quer e vai profetizar em cima. Vai cantar. E a quarta carta desse ano é você escrever o Salmo 126 na linguagem antiga. Porque o Salmo 126 é um dos Salmos que muda muito. A linguagem muda demais. Então, tem uma linguagem antiga que diz que quando Deus mudou a sorte de Sião, voltávamos andando como quem sonha. Aquela linguagem como as torrentes do Negebi. Já na linguagem nova está totalmente diferente. Aí você escreve e canta. Então, você vai pegar essas quatro cartas, colocadas dentro de quatro envelopes. Você vai fazer uma oferta de amor. De agradecimento a Deus. De petição e de profetização. Vai colocar o recibo dentro da carta, o número do Pix, com o nome. E vai pegar essas quatro cartas. Você pode fazer uma quinta. Colocando fotos suas. Fotos daquilo que você quer. Expressando sua vontade com Deus. Aí você vai pegar essas três ou quatro cartas. Ou cinco. E vai colocar dentro de uma carta só. E vai mandar para mim. E eu vou passar o mês de dezembro inteiro e janeiro com suas cartas. Elas só serão queimadas no final de janeiro. Eu gosto, pastor, da Bíblia antiga, velha. Com aqueles versos antigos também. Porque os novos mudam muito. Essas torrentes do Negebi, na nova linguagem, não tem. Fala águas no deserto. Mas por que as torrentes do Negebi é tão importante? Porque o Negebi é um dos piores desertos que existe. Mas a água vem de cima, porque o topo congela. Então, qual é a figura desse salmo? É que a nossa sorte vem de cima. Deus faz a água descer no Negebi de cima. Olha, que maravilha. Então, faça com fé. Se sacrifique. Porque fazer uma carta hoje é um sacrifício. Hoje a gente vive muito no zap. E quase não escrevemos nada. De preferência, com caneta virgem. Papel virgem. E a caneta mais energética que existe é a grafite. Por causa do grafite. E mande para mim. E vamos participar. Qualquer dúvida aí nesses rituais de orações para abençoar o Réveillon, o Natal, o Ano Novo, repete o vídeo. O Natal é o seguinte. Devemos evitar discussões bobas. que não levam para nada. Algumas pessoas pensam que descobriram a roda. Mas a roda já existe antes do dilúvio. Então, evite discussão boba. Não, não foi, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. Qual é o ano, o dia do ano que nós comemoramos o nascimento de Cristo? Dia 25 de dezembro. Então, pronto. Você está entendendo? Então, não adianta a gente ficar discutindo com ninguém. Entra no clima. Entra no clima. Pastor, eu quero passar de verde. Põe, passe. É minha alma que está papagaia. Põe, passe. Quero passar de azul. Passe. Mas quais são as melhores cores? Hum. As melhores cores é a que você gosta. Geralmente é branco. Né? Ou amarelo ou ouro. Mas se você gosta de outra cor, Pô, a sua alma é quem vai dizer. Pastor, minha alma gosta de azul. Então, passe de azul. É. E quando todo mundo estiver comemorando, você pode dar aquele mistério que eu falei sobre o girar. Você gira três vezes para o lado direito, com as mãos abertas, capita aquela energia boa. Todo mundo desejando coisa a todo mundo. Aí o pessoal diz, mas é a falsidade. Não é a falsidade. Todo mundo deseja um bom ano. A gente tem medo do desconhecido. Quem é que não tem? Então, vamos abençoar nosso novo ano. Camarão é bom, paixão. Ah, é bom demais. Aqui tem uns camarões ao tamanho. É. É. Eu vou passar, pastor, de encarnando. Eu vou passar de encarnando. Ah, de encarnado. Ah! Eu vou passar de encarnado. Eu quero um esposo. Encarnado é vermelho, né? É. Olha. Então, tem alguma pergunta sobre o ano novo? Réveillon, Natal? O primeiro que você deve tomar para o Natal e o ano novo é um banho. Um banho? Vai tomar banho? É banho de esperança. Como na Amã deu sete mergulhos no Rio Jordão e ficou bom, você mergulha na esperança. Na esperança de que você tem um Deus e que Deus vai cuidar de você neste ano que vem. Eu desfaço e finjo que estou dançando e vou rodando sete vezes. Olha aí. Valeu. Valeu. Olha. Muito bom. Eu também faço a mesma coisa em casamento, debutantes. Eu vou girando, girando. Ninguém nem percebe. Quando você gira para o lado direito, você capta a energia. A energia do local. Olha. Pode passar com roupa usada. Desde que passe bem. Esse rodar é para você captar a energia do ambiente. Casamento, debutantes, Natal. Um ambiente bom e você gira. Pode girar três e pode girar sete. Mas sem ninguém vir. Veja aí. Mistério do girar. Jó Wilson de Assis. Aí tem girar para o lado esquerdo. Girar para o lado esquerdo já é para você soltar a energia do local. A sua energia do local. E girar para o lado direito, você capta a energia do local. Está todo mundo. Glória a Deus, saúde, paz, felicidade. Você dá uma giradinha. Aí daqui a pouco dá outra. Ninguém nem vai perceber. Tá? Ok. E se você quiser dar uma que está dançando, que nem a nossa amiga aí, inteligentíssima. Ela dá uma que está dançando e dá aquela girada. E o pessoal, ela está dançando. Ela está captando a energia do local. Eu te desejo tudo de bom. Tá? Ore pelo nosso ano novo também. Nosso ministério. Somos eternamente necessitados de Deus. Um orando pelo outro. Para Deus nos dar saúde. E graça. Neste ano novo. Em nome de Jesus. Amém. Chiquinho é culturas. Olha. Então que o Espírito Santo de Deus. Um banho de esperança. E banhos, pastor? Banhos. Não se deve tomar banho de sal no ano novo. Se tiver tomar banho de sal, toma antes. Se você tomar banho no ano de sal, eu estou te dando uma... Primeiro banho de sal é para um exorcismo. Você vai estar exorcizando algo que nem chegou ainda. O melhor banho é o banho de esperança. Você vai tomar banho normal e dá uma girada embaixo e fala coisas boas. Mas o banho de louro, lembrou bem. Cai muito bem para o Natal e o Ano Novo. Banho de louro. Banho de rosas. E o banho de esperança. Banho de lua. Você pega a lua. A última lua do ano e a primeira lua do ano. E você também pode tomar um banho de lua. Veja aí no nosso canal Banho de Lua. O banho de louro, você pega um bocado de louro, faz um tipo de chá forte. Bota dentro de uma bacia e toma banho com louro. É. Banho de sal está errado. O lugar na praia. Vai perguntando mais, gente. O lugar na praia é mais energético. Bem, a praia já é energética porque é encontro de duas energias. Mas o melhor lugar e mais forte é onde a água para. É, é onde a água para. Por isso que as pessoas ficam pulando ondas. Na verdade, o pular de ondas é apenas uma maneira de você pegar a energia daquela beira ali. É. A energia está na beira. É nas bordas. Nas pontas. Diga comigo, a energia está nas pontas. Então, o pular significa autoridade. Então, você pode pular três ondas, dez ondas, quanto você quiser. Mas é na beirinha. É onde a água vem e molha só seu pé. E volta. Ali é onde está toda a energia. A energia do cinturão de Van Allen. Cinturão de Van Allen. Banho de louro. Banho de rosas. Né? É. Rosas brancas. Ou vermelhas. A melhor coisa é dançar. Dançar, cantar no ano novo é muito bom. É. A questão da bebida, da comida, vai daquela que você quiser e desejar. A bebida do ano novo é a champanhe. E tem champanhes muito boas no Brasil. Muito boas. Campestre. É uma das melhores. A sidra é a mais conhecida, né? A champanhe campestre é uma das melhores champanhes mais baratas do Brasil. A campestre. E a sidra também é muito boa. Sim, todo mundo pode tomar uma champanhe. Não vai ficar bêbado, né? É. Então, a champanhe mais usada é a sidra. Mas tem a campestre. Eu fiquei admirado com essa champanhe campestre. Ela é muito boa. E é baratinha, baratinha mesmo. E tem muitas champanhes do Rio Grande do Sul. Ótimas. Champanhes brasileiras. Não precisa ser aquela de 120 mil reais, não. Aquela é para outro cara. Mas também se aparecer, a gente toma. Porque a gente é príncipe. Né? É. Ainda bem porque eu tenho medo de ondas. É. Uma noite, né? É. Uma taça de champanhe pode cair bem. Um copo de vinho também. Né? Se a pessoa consegue se controlar, tomar um vinho. Mas se você fica com a mente pesada, acha que isso é pecado, não faça não. Não faça não. Tá? É. Evite discussões e temas, principalmente na última semana do ano. É. Pode fazer orações na praia e em frente ao mar. Eu sempre faço e é muito gostoso. Quando fizer orações, lembre de estar aberta. Braços abertos, pernas abertas. Não faça oração cruzada, não. Tá? Não precisa entrar no mar, não. Porque o mar à noite é perigoso. É só tocar as águas. É. Já fizemos campanha na praia, pastor. Foi uma bênção. É. Às vezes um acampamento ali, né? É. Eu fui pra lá, penso num lugar chique, pastor. Pra onde? É. Então, sinta bem. Acredite no bem. Porque só tem a felicidade quem acredita nela. E quem tem boa sorte, chama por ela. Então, essas são umas dicaszinhas pra você passar o ano novo abençoado, tá? Evite questão. A questão é o ano todinho. Foi, não foi? Fui, não fui? Blá, 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 blá. Tudo está entregue nas mãos de Deus. Eu tenho um Deus. E a minha sorte vem como as correntes do neguebe vêm de cima. E está tudo entregue nas mãos de Deus. Então, a gente tem que saber que é um momento pra tudo. É um momento pra rir, pra chorar, pra cantar. Então, chegou o momento da gente esperançar. Esperançar é ter esperança. É. Não se assuste com muito positivismo, não. Quanto mais positivismo, melhor. É. Ok? Sim, mas vamos fazer uma oraçãozinha daqui pro final de ano. A gente vai fazer uma oraçãozinha a semana toda. Calma que vai chegar lá. Agora é a campanha você mandar a sua carta. Tá? Pra que a sua carta chegue em tempo na nossa mão. Qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, pode mandar. Né? É. Não, o mar não está carregado, não. A questão é que as pessoas costumam tomar banho de mar. E é muito perigoso, porque é à noite, né? É. Então, às vezes a pessoa também está meio melado. Dá muito problema esse banho de mar na passagem do ano. Não precisa tomar banho, não. Molhou a cabeça do pé, o peito do pé, pronto. É o banho. Não é o batismo que Cristo foi lavar dos pés? As oferendas, cada um oferenda o que você quiser, né? Eles não compraram o mar. É. Tem muitas oferendas no mar. Pode ir lá pras quatro, cinco horas da manhã, que tem um bocado de cara com detector de metal. Titu, titu. É. A gente não pode ficar com medo. Nós estamos orando a Deus e abençoando o nosso ano. Aí cada um faz o que quer, com o santo que quer, com o Deus que quer. É. Não vai atrapalhar. Se você puder se afastar de grupos, por exemplo, tem um grupo aqui. Que você não simpatiza. Estão fazendo oferenda, alguma coisa que você não... Então você deixa eles lá e vem mais para o outro lado. Né? É. Tem oferendas para o meio do mar. Aí tem algumas que o mar devolve. É. Assim, o mundo é livre. Eles querem prender nós, né? Mas o mundo é livre. Eles também são livres para fazer as oferendas deles, para os deuses deles. Eu não vou deixar de fazer a minha oferenda, o meu culto, minha oração a Deus, porque alguém está fazendo uma oferenda a Baal. Hã? É. Mas evite tomar banho. É o que eu digo para você. Evite tomar banho. Esse comentário aí dessa nossa irmã, é um comentário muito feliz. Por quê? Como tem muita oferenda, pode ter espíritos que tentem se aproveitar. E às vezes a pessoa está meio chutada. O mar está diferente. Não, não precisa entrar no mar. É só até o pé. É, oferenda tem até na rua. É. Então, a oferenda tem até na rua, né? É. Não é medo não, pastor. É para não misturar. É, para não misturar. Mas, geralmente, esses grupos, eles ficam num canto só. Aí você se afasta um pouquinho, vai fazer suas orações ao Deus Todo-Poderoso. É. E a observação para não entrar no mar é porque é perigoso e geralmente não dá. Não é muito bom, não. É. Então, deixa eles fazerem a oferenda deles para lá. Se recolhe um pouquinho para cá e faz o teu culto a Deus. E deseja tudo de bom a Deus. Pede a Deus. Afirme. Eu sou saudável. Eu sou filha de Eva e Adão. Eu sou curada. Eu sou sortuda. Sortudo. Eu sou rico. Eu sou abençoado. Então, não é para você se mentir. É uma profecia. Tá? É uma profecia. E as suas cartas estarão conosco na igreja e no monte. Tá bom? Pedimos a Deus uma boa sorte. Nisso aí, nós somos totalmente dependentes de Deus. Porque o futuro pertence a Deus. E eu abençoo o teu futuro e clamo boa sorte. Né? É. Em nome de Jesus. Deveria ter tendas de igrejas também na praia, né? Algumas vão, fazem tendas, né? Ficam ali. É bom também. Principalmente para jovem. É. E aí, você fica lá. Você ficar direto. Passou o ano. Você volta. É muito bom andar na beira da praia. Principalmente em cidades grandes. Na beira da praia. Vai de cidade para cidade, né? Então, as cidades são tão aconchegantes, tão maravilhosas, né? É. A capital, aqui onde eu moro, é muito bom andar. Fica todo mundo andando para lá e para cá, para lá e para cá. Graças a Deus, não tem bandido. A criminalidade é muito pouca. E a turma fica andando para lá e para cá, para lá e para cá. Né? Na beira-mar. E se juntam quase um milhão de pessoas. É muita gente. É muita gente. É. Pastor, sinto muita inquietação depois que fiz as cartinhas. Hum. Está ansiosa, né? É. A Bíblia fala, vai em paz. A tua fé te salvou. Vai em paz. A vossa fé é quem vence todo mundo. Todas as coisas. Lança tudo sobre ele. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Eu nunca vi um ano para ser tão ansioso. É como se as pessoas quisessem que o ano novo viesse logo. É. Para você ter ideia, eu já recebi cartas em outubro. Para a campanha do ano novo. Em outubro já recebi cartas. Olha. É. Mas você pode passar no monte, em casa. No monte tem que ter cuidado. Tem que ir com muita gente. Cuidado com o monte. Tá? Veja, perigos do monte. É. O Espírito Santo de Deus há de vencer. Acredite na boa sorte. Acredite na boa sorte. Tudo vai dar certo. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Eu espero ser útil, tá? É. Eu já mandei, pastor. Deve ter chegado já. Eu vou amanhã. Amanhã, né? Sexto, eu vou pegar as cartas amanhã. A primeira leva de carta. Eu acho que sua carta está junto, viu? Que faz tempo que você já fez, né? Olha aí. Tá vendo? É. Eu quero, pastor. Eu gosto muito dessa época. Eu me sinto bem. É. Algumas pessoas se sentem muito bem no Natal e no Ano Novo. Outros se sentem mal. Geralmente, ansiedade. Outros sentem tristeza. Vai daquilo que o Natal e o Ano Novo representam para a pessoa. Para mim, representam uma virada de página e esperança. Quando você pensar em Natal e Ano Novo, você pensa em menino, mulher buchuda, mulher parindo, mulher dando de mamar a um bebê. Pense em abundância. Pense em coisas boas. O mundo da gente é mental. O nosso universo é mental. Tudo está aqui, ó. Na mente. Acredite no que é bom. E o que é bom vem para a sua casa e para a sua mão. Eu te abençoo em nome de Jesus e aguardo as suas cartinhas, tá? Eu amo essas datas, pastor. Essas datas são ótimas para você se energizar. Eu sinto muita alegria. Eu amo esta época. Olha, glória a Deus. É. Que Deus te abençoe, tá? Olha, glória a Deus.